E olha só, não é que ele tem coroa que eu tome não, é só com merda Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga A taxa tá em bad style, então mata o pano a boca O cigarrinho cai da orelha, bitch não cai da garota Sempre na cintura, respeita o suco de fruta Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga A taxa tá em bad style, então mata o pano a boca O cigarrinho cai da orelha, bitch não cai da garota Sempre na cintura, respeita o suco de fruta Todos eles sabem o meu nome, repara o pisante sabe quem chegou Tô de Nike, já que tá de cor, relógio de ouro a gangue Mas anda negro, fala um pouco negro, com os olhos negro e eu gingado negro Eu vim aqui só pra curtir o baile, mas te assaltei pelo seu preconceito Hey, mãe, te comprei por uva doce Hoje der algo errado, perigo, eu tô muito Hey, pai, talarico é urubu Já faz mais de sete anos que eu não fecho com o dru Aê, não vote no Johnson, certo? Se eu for presidente dessa porra Vai ser baile hoje, baile amanhã, baile pra seis Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga A taxa tá em bad style, então mata o pano a boca Não siga rindo, cai do rei, bitch, não cai da garupa, tchou Sempre na cintura, respeita o suco de fruta Respeita quem saiu de onde eu saí Eu era o carinha que morava ali Foi Chica, aldeia, o DJ, o Zigui Rochelle, o Kitra, o Xarap, o Xim Vários blingos, rapaz, zero pra zinca Doçada, estraga, goleano, infinim Trabalho no Dots, hoje eu faço trap Todas do meu bairro, quer cedo pra mim A dona Moreira quer cedo pra gang A Sheila safara, quer cedo também Já gariba, senta no meu colo, cavalo gostoso E puxa minhas chains A dona Moreira quer cedo pra gang A Sheila safara, quer cedo também Fecha com a gangue do senhor, ou mais Se as viúvas colarem, perdoa ninguém Um, dois, três Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga A taxa tá em bad style Toma topa na bunda O cigarro não cai do rei Bitch, não cai da garupa, chope Sempre na cintura, respeita o suco de fruta Heavy Body Hating Rees